Como é que dá aquela cambalhota, velho? Aqui lá é um negócio bem treinado. Pra enganar o goleiro, eu bater com o outro pé. O que, presidente? Boa, toa, toa, toa. Bateu bem, presidente. O que, nego? Presidente, faz um, hein? Nenhum, é, velho. Agora eu vou dar cambalhota. Faz um, olha lá, agora eu vou dar cambalhota. Faz um, atrás de dar risada, aí você faz o goleiro. Aê! Essa meia altura é fácil, hein? Marcinho foi o campeão.